O que é que eles existam? Bom, acho que são várias as causas, né? Mas se eles continuam a existir é porque tem muita gente que quer que eles existam. Então eles cumprem uma função, que é uma função inconfessável, mas é uma função de manter espaços de exclusão, né? Para onde vão pessoas que não são consideradas cidadãs, né? São pessoas que ficam ali a pretexto de tratamento, mas todo mundo sabe que não é para isso que eles vão parar lá. Desde o início era mais uma solução para a sociedade ter um lugar para enviar aqueles a quem ela considerava que não eram cidadãos, no sentido pleno da palavra. Então assim foi a história do surgimento dos manicômios e persiste essa situação, não são espaços de tratamento, muito pelo contrário, são espaços onde as condições higiênicas, as condições de vida são extremamente desumanas. Para a psicologia é uma questão muito importante, porque em psicologia não é possível, acho que em nenhuma profissão isso é possível, mas na psicologia particularmente, separar a ética da atuação profissional, porque o psicólogo lida diretamente com pessoas. Então eu acho que é uma profissão que toma e tem tomado para si, através dessas campanhas dos conselhos e do Conselho Federal, continuamente denunciar situações de direitos humanos e essa situação do manicômio é uma situação de grave violação de direitos humanos, que o psicólogo pode contribuir para denunciar. Obrigado. Obrigado.